Já fez penteado sem pente? Se não fez ainda, vem comigo, vamos fazer juntas. E o cabelo está assim. Já faz três dias que ele foi lavado, mas vamos lá. Gente, olha, parece que eu fiz dedo lis, né? Mas não fiz, tá? Só escova polvo mesmo foi o que deixou ele assim, definido. E eu amei. Tô no vício do pente da escova polvo, que olha, misericórdia. Vamos lá? Então vamos para o primeiro penteado. Vou separar aqui um cachinho. Gente, eu vou separar com bastante cuidado aí, tá? É, costuma ter um pouquinho de respeito com o teu cabelo. E vai dividindo os cachos, sai quebrando tudo, tá? Aí depois eu venho aqui e tiro o outro cachinho. Tá vendo qual é o maior delicadeza do mundo? Eu respeito mesmo, gente. Respeito ele porque se eu não respeito, dói. E eu não sou tão sensível, mas minha filha é muito sensível, então eu aprendi a respeitar na marra. Você vê que também, gente, pode vir um cachinho ou outro sem definição, tá vendo? Depois tu faz a definição. Tá? É sem pente. Não quer dizer que é sem nenhuma técnica, não. Pelo amor de Deus. Tá. E eu vou fazendo com vocês. Esse daqui tá puxando muito pra trás. Agora, agora aqui eu vou usar um luluzinho. Depois que eu pego, pega aqui, ó, o cabelo bem certinho que tu quer. Mas também vocês podem usar uma taca, né? E prender, assim. Quem gosta do... Quem gosta mais baixo, sabe? Quem gosta desse efeito mais baixo. Eu gosto dele lá em cima. Então eu uso o pompom, tá? Então, primeiro... Eu faço só duas voltinhas pra ficar afogadinho. Eu sou apaixonada. Aí eu venho. Aí eu venho com um pouquinho de água. Umedeço ele. Acho que ficou na frente, ficou sem definição. Umedeço também. Como tá com creme, gente... Vou passar um dedo liso aqui, tá? Tá vendo que não fica melhor. Mas tá. Aí eu não costumo colocar nada, né? A não ser que ele esteja bem chato pra não fazer. Tipo, agora, ó. Não tá fazendo nada. Tá, até que tá, né? Vai. Não, mas se ele ficar chatinho, aí eu vou e boto uma gelatina e dá tudo certo. Mas tá, vamos lá. Esse daqui é o primeiro penteado sem pente. Você viu que ninguém usou pente aqui, né? Esse é o primeiro penteado sem pente, tá? Vamos lá. E olha esse cabelo. Olha como ficou. Gente, é lindo. Gostou? Vamos para o próximo penteado. Vamos lá. Tirei o pompom. Então, tem mais um penteado que é quase o mesmo conceito, sendo que eu não uso assim. Pão. Descaixinho na frente. A gente pega aqui. Gente, se tiver com muito, muito frizz, eu boto gelatina. Se não, vamos de natural mesmo. Tá? Quando começar a ficar com muito frizz, eu vou pôr uma gelatinazinha. Mas enquanto não tá, vamos lá. Tá? Dei uma volta só. Segunda fica aqui, ó. É como se... A gente, eu amo esse, tá? Para, porque eu amo esse. O coque, como só o topo do cabelo. Então, aqui eu dou mais um volume, que meu cabelo, ele não tem tanto volume, né? Então, eu agito bastante o volume dele. Tá? Aqui tá com um pouquinho de frizz. Vou botar um pouquinho de gelatina. Gente, olha a gelatina que eu tô usando. Essa daqui é nova. Vai ser até a primeira vez agora que eu tô usando ela, tá? Vai ser a primeira vez que eu estou usando ela. Vamos lá. Vou provar junto com vocês. É de babosa. Abre um pouquinho aqui, o cheiro é incrível, tá? O volume e hidratação. Já vão falar que eu tava focando os produtos muito rápido. Deixa eu cheirar. Gente, eu abri bem um pouquinho aqui, já foi incrível. Eu amei o cheiro incrível. Uma boa economista, né? Como todo. Vai, a maioria da caixada é bem economista, sim, né? Feito eu. Fala pra mim que não. Eu pego só o que já tava aqui na tampa, né? Então, eu vou colocar aqui um pouquinho. E só abaixo um pouquinho aqui, um pouquinho do frizz. E esse foi o segundo penteado que vocês acharam. Ai, eu sou apaixonada nesse, gente. Quando eu tô na rua, sabe quando tu tá na rua e o cabelo tá batendo muito no rosto? Pega, é esse penteado que tu tem que usar. Aí eu faço esse penteado. Sabe quando eu vou fazer feira? Quando eu tô na rua com Valentina, no shopping, e o cabelo tá no meu rosto, tá me incomodando? É esse penteado que eu uso. Vamos lá. Tirei o luluzinho com respeito, com todo o respeito do mundo. Tirei ele. Vamos para o próximo penteado. Próximo penteado, gente, é lateral. Eu sou bem apaixonada por penteados laterais. Posso? Eu gosto muito. Sabe, eu tô louca. Mas aqueles bilirinho. Bilirinho. Grão. Colorido. Aí tu faz aqui uns... Ai, nossa, é incrível. Faz, coloca alguns assim, sabe? Um em cima do outro. É lindo. Tá, mas eu não vou fazer esse não, tá? Ó. Eu começo com uma divisão imaginária, que não tá nem muito dividida aqui, tá vendo? Só pra dizer que dividi alguma coisa. Aí eu vou começar a fazer aquele, o torcidinho, o famoso torcidinho. Eu venho com ele aqui, né? Aqui mais ou menos. Na minha nuca. Aqui. Aí aqui, eu vou precisar da ajuda do grampinho. Geralmente, eu coloco uns três grampinhos, tá? Quem mais abre assim, eu sou eu. Boto eles. Só me sinto segura quando eu ponho três. Não sei por quê. Mas dois já tava de bom tamanho, gente. Mas olha como fica lindo. Vai falar que não. Sim, mas aí eu não me contento. Só com isso. Vocês, ah, não, vou me contentar. E vamos puxar o quê? Um baby hair. Tá, vamos puxar um baby hair aqui agora. Tem coisa mais elegante que baby hair? Eu acho que não, hein? Nossa, eu acho baby hair tão incrível. Tão elegante. Quero puxar aqui um pouquinho. Aqui quase nunca consigo puxar, mas vamos tentar. Tá vendo que fica um pouquinho? E aqui também eu vou puxar alguns. Aqui é incrível. Olha isso. Ai, meu Deus. Como eu sou apaixonada por isso. Puxa aqui que a gente fez um pouquinho. Ai, obrigada, senhor. Tá? Aqui eu deixo assim. Que o cabelo aqui vai ficar... Mas sim, eu agradeço, gente, por tudo. Agradeço pelo meu cabelo. Eu sou apaixonada nisso. Nossa. E esse é o terceiro penteado sem pente. Ó, a escovinha não conta como pente, tá? A escovinha do baby hair. Vai, fala. Não conta. Vamos, ó. Agora vamos lá tirar os grampinhos com todo o respeito ao próximo penteado. Aí vamos pra mais um. Geralmente eu faço esse quando eu tô na praia. Sabe? Quando eu tô um final de semana na praia. Tem sempre um dia que eu faço esse. É o famoso meio. Não precisa ser... Sabe aquela coisa reta? Não. Nunca vi eu fazendo coisa reta. Gente, eu não sei fazer uma linha muito, extremamente reta no meu cabelo. Porque eu já comprei vários pentes por causa disso. Tem aqueles pentes que tem um ferro, sabe? Tá. Não deu certo, enfim. Tá, vamos lá. Eu pego aqui, ó. Não pego nada medido. Pego aqui, ó. Eu faço torcidinho. Tá vendo? Ó, eu peguei daqui. Daqui pra cá. E você pode estar botando um grampo. Que dá super certo. Eu vou dar essa taquinha aqui, ó. Essa taquinha é muito boa. Compro elas no departamento. Foi um lado. Pego o outro. Tá vendo que não... Nada muito medido. E prendo também. Gente, se você tiver mais cabelo que eu, querida, bota aí um grampinho. Que dá super certo. E vamos de baby hair mais uma vez? Sim, gente. Porque na Luana é assim. Luana vive de baby hair. Mais um pouquinho. Pra gente fazer mais um baby hairzinho aqui. Desse lado que a gente não fez. No outro. Se tivesse feito, não trabalho na Luana. Mas Luana não fez. Então vamos lá. Eu vou fazer esse retinho. Porque senão ele curva. Assim também não vai dar pra ver, né? Não vai dar pra ver essa parte aqui. Não tá simétrico isso, Luana. Tô vendo. Luana ajeita. Tá, vamos lá. E esse é o nosso quarto penteado. E aí? Sem pente e sem borrifador, gente. Não nem coloca no borrifador aqui. Pelo amor de Deus. Coloquei quase nada de água nesse cabelo. Pra modelar. Tá incrível. E vamos para o próximo. Tirei a estaquinha com todo o respeito do mundo. E ele continua em vir. Tá? Tem algumas coisinhas aqui, mas... Tá. Ele tá bonito ainda, né? Vamos lá. E vamos para o próximo. A gente agora vai pro quinto penteado. Esse eu já vou colocar pro lado que ele vai ficar. Mas aí a gente tira aqui, ó. Calma. Devagar. Tá. Consegui. Vamos lá. A gente tira aqui um pouquinho. O cabelo... Aqui vai precisar molhar e de um pouco de gelatina, tá, gente? Pegou aqui desse lado. Você vai fazer agora o torcidinho desse lado. Tá? Então faz o torcidinho aí desse lado. Gente, com todo o cuidado do mundo pro cabelo... Você vai fazer o despenteado. Então com todo o cuidado do mundo, tá? Ó, aqui eu ia colocar esse Lulu, mas eu não vou não. Porque vai acabar... E vai marcar muito. Eu vou pegar aquela taquinha, ó. Taquinha da mesma... Quase da mesma cor do meu cabelo. Gente, quase da mesma cor do meu cabelo. Então eu vou colocar aqui... Tá vendo que prendeu? Esse penteado. Vou colocar aqui um pouquinho de água nele. Esse penteado. Coloca um vestido. Aquele vestido elegante. Coloca um pouquinho de gelatina aqui, tá? A gente bota um vestido elegante pra ir namorar. Pra ir fazer um jantar, entendeu? Esse penteado eu iria super jantar com meu marido com um vestido incrível. Canulado, sabe? Hum, fica lindo. Olha a coisa linda. Faz e me marca. Faz e me marca, pelo amor de Deus. Mais um penteado. Porque esse é um dos meus mais queridinhos. Gente, penteado eu sou muito eclésica. Eu amo muito penteado. Fazer uma tiarinha. Então pega pouco cabelo. Não pega muito, porque senão vai ficar uma faixa muito grande a divisão. Cuidado pra não deixar o cabelo todo quebrado. Pra vocês verem o tanto que eu tô pegando, tá? Ó. Nem a taquinha. Ó. A taquinha tá sambando ainda, tá? A taquinha sambou. Peguei pouquinho. Vou deixar aqui presinha. Vamos pro outro lado. Não precisa estar simétrico, mas... Tenta aí, amiga. Tenta. A dividir seco é incrível. Aqui eu já peguei mais, eu acho. Deixa eu ver. Vou medir aqui pra vocês. Esse daqui já foi muito aqui, ó. Ó. Tá vendo? Então tiro. Esse daqui eu vou deixar aqui atrás pra não me atrapalhar tanto. Aí eu vou borrifar todo esse daqui. Um pouquinho de água. Colocou um pouquinho de água aí. Agora a gente vai colocar um pouquinho de gelatina. Colocou um pouquinho de gelatina aí também. Claro. Se não precisar, né? Maravilhosa. Rainha. Aqui, vamos aqui. Pegar direitinho. Pega o outro lado também aí. E bora. Fica incrível. Claro, né? Não vai ficar alinhado. Aquele alinhado, né? Maravilhoso. Que seria aquela escova que deixa super alinhado. Tá? Só com o dedo mesmo. Deus te deu o dedo, né? Fica com alguma coisa. Vamos fazer a baby hair. Vou aqui lá na caladeira pra dar uma câmera pra vocês dêem uma olhada. Então eu vou fazer a baby hair aqui. E com a força. Vamos fazer um pouquinho de gelatina. Aqui. 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 Agora vamos soltar aqui. Vamos soltar aqui. Coloquei. Vou soltar uma plantação de gelatina aqui pra tirar um pouco desse frisado. E agora... Sim. Começo da roda. E esse foi o nosso último penteado. Gostaram, gente? Gente, eu espero muito que vocês tenham gostado. Porque eu amei. Sempre amo esses momentos aqui que eu estou gravando pra vocês. Então eu espero muito do fundo do meu coração que vocês estejam gostando dos meus vídeos. E sim, eu leio todos os comentários. E gosto muito quando vocês são verdadeiros comigo. Porque aí eu posso realmente trazer conteúdo de qualidade pra vocês. E esse foi o nosso vídeo. Espero muito que vocês tenham amado. Porque eu estou apaixonada por cada um desse penteado. Com certeza vocês vão ver lá no Instagram eu usando eles muito. Então beijos. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.